Você viu que linda a nova coleção? Nossa, é até difícil escolher qual é a melhor. É mesmo. Mas por falar nisso, e aí amiga, já sabem quem vai votar? Votar pra quê? Eu, hein? Faz questão de votar. Eu não acho que seja obrigação, é necessidade. É através do voto que eu escolho os caminhos que eu quero pra minha cidade. Mas quando a gente liga a televisão, é só roubalheiro. E pensar desse jeito ajuda em quê, hein? O voto é a nossa maior arma. O negócio é votar, ficar de olho depois. Pra ver se as promessas estão sendo cumpridas, se o nosso candidato tá agindo com ética. Só assim as coisas mudam. É, você tem razão. Porque a mudança tem que começar em nós, né? É, é isso mesmo. Faça sua voz se ouvida. Vote!